Oi pessoal, vou gravar aqui alguns comentários sobre a prova do direito. De forma geral, não fugiu muito do padrão FGV, né? A questão 42, ela traz um aspecto geral de agente público, né? Que é a reintegração, não desculpa, a recondução, né? Servidor inabilitado em estágio probatório que retoma o cargo, né? Isso é a previsão constitucional, também sim, maiores complicações com relação à modalidade derivada, né? A questão 43, ela traz a responsabilidade civil. Lembra que a responsabilidade civil, ela independe de ser usuário ou não de serviço, por isso a letra D é correta, né? Ambas respondem de forma objetiva, porque estão prestando um serviço público. A questão 44, ela trata da LAC, né? Em especial o artigo 11, que fala do prazo ali pra defesa, né? A parte da intimação, por isso o gabarito letra D, tá? Questão 45 é princípio, princípio da autotutela, né? A possibilidade de você revogar atos inconvenientes e inoportunos, também bem tranquilo. Aí eu vou passar lá pra questão 73, 74, 75, 76, que tratam dos aspectos mais relacionados ali a serviços e licitações, né? A 73, 14, 33 é questão que trata de pregão, né? Então, ele traz ali sobre a obrigatoriedade, né? E faz os questionamentos. Bom, o gabarito da 73, a letra D, né? Que sim, eu posso utilizar leilão pra contratação, leilão pregão pra contratação de leiloeiro, né? Isso é bem, previsão expressa ali da legislação, tá? O leiloeiro, a gente sabe, né? Que é o responsável, né? Por conduzir, né? O processo licitatório do leilão. E não tem nenhuma restrição ali com relação à contratação, inclusive a previsão expressa da lei. De utilização, né? Do leiloeiro e de contratação do leiloeiro oficial por meio de pregão, tá? Com relação às outras assertivas, né? A gente eliminaria porque ele veda, por exemplo, contratação de serviços de engenharia. A gente sabe que pode o comum, o pregão, regra geral, vai ser eletrônico, né? Pode utilizar pro registro de preço. E não tem rito especial, né? Gente, o pregão, ele tem um rito comum, tá? Com relação a 74, a previsão expressa da lei 13.303, lá no artigo 70, parágrafo 1º, que é equivalente à lei geral, né? Que são as modalidades ali de garantia. Então, gabarito letrar sem problemas também. A questão 75, ela fala sobre a aplicação de sanções, né? Nos contratos. E aqui ela fala da possibilidade de você estender, né? Os efeitos da sanção ali para as sociedades que praticam abuso de poder, abuso de direito, né? Desculpa. Isso tem previsão expressa ali no artigo 160. Com relação a 76, gente, ela é um entendimento jurisprudencial, mas um entendimento jurisprudencial que, a partir da leitura da legislação, a gente conseguiria também retirar. Porque lá na lei do serviço público, lá no final, no artigo 43, ele fala, né? Que as extinções, que as permissões vigentes, quando da promulgação da lei, elas seriam extintas. Então, você não poderia mais prorrogar essas permissões, né? Até porque lembra que a permissão, ela é por sua natureza precária, conforme a legislação, tá? É isso, turma.